Olá, meu nome é Arthur Diniz. Há cerca de 15 anos atrás, eu fui um dos fundadores da Crescimento, uma empresa que nasceu com a missão de fazer um mundo melhor, transformando pessoas em líderes extraordinários. Desde esse período, a Crescimento vem num crescendo muito grande e atingindo cada vez mais clientes. Hoje já treinamos centenas de empresas e mais de 60 mil líderes já foram treinados pelos nossos profissionais. Estamos crescendo e resolvemos agora investir nos cursos abertos para que você, que é pessoa física, possa também ter acesso a essa tecnologia de alto nível na liderança. Por que a Crescimento está gabaritada para entregar os melhores cursos? Nós temos um centro de gestão de conhecimento espetacular que já buscou nas melhores escolas do mundo, Harvard, MIT, INSEAD, Kellogg e entre outras, as melhores ferramentas, os melhores conceitos para que você possa implementar no seu dia a dia. Além disso, temos os melhores facilitadores do mercado. São pessoas que são treinadas numa metodologia totalmente inovadora. A nossa metodologia inclui uma simulação corporativa que faz com que o participante possa vivenciar em sala de aula tudo aquilo que ele vive no seu dia a dia, ao mesmo tempo que implementa as ferramentas aprendidas. Com isso, ele consegue refletir e implementar isso no seu dia a dia com muito mais facilidade. Então, os nossos treinamentos são muito dinâmicos. Dificilmente alguém se cansa, porque não é só ficar anotando conceitos e sim aprender como liderar, como fazer cada dia melhor. Em suma, nós temos os melhores treinamentos e eu convido você a conhecê-los. Se inscreva em um dos nossos treinamentos abertos e você vai ver qual a diferença que é ter treinamento, ter ferramenta, ter conceito e atitude para implementar essas ferramentas e fazer essa diferença no seu dia a dia. Muito obrigado.